Então, mas eu vou fazer uma pergunta pra você, eu vou fazer uma pergunta pra você, eu vou fazer uma pergunta pra você agora, você que é uma educadora, você que é professora da hospital, universidade, federal, top de linha, você não acha também que pra um cara, que ele vai ser um ministro da educação, são 100 mil funcionários. O MEC tem 100 mil funcionários, você não acha que é muito difícil também o cara mudar esse pensamento, assim, em dois meses? Não, isso é um processo, agora se você não alia... Mas as pessoas já querem que imediatamente tudo se resolva. Não é assim, gente. Você não acha que é muita ansiedade da turma? É muito, é muita cobrança, só que eu acho o seguinte, a maneira como eles estão lidando, é uma maneira muito emotiva, pouco racional. Então, eles estão se afundando, eu vejo dessa forma. E eu gostaria de poder defender, mas eu fico numa situação difícil, porque é muita irracionalidade. Será que não conseguiria uma pessoa negra pra presidir Palmares, que consiga revigorar o respeito ao que significou a princesa Isabel, tão atacada nos últimos tempos, tão desvalorizada nos últimos tempos, numa abordagem, inclusive, machista, né? E, ao mesmo tempo, entender a importância que zumbi tem pra determinados grupos? Você percebe a diferença? Entendeu? Porque, assim, eu já vi esquerdistas falando horrores da princesa Isabel. Falei, gente, isso chega a ser desrespeitoso pra com as mulheres, né? Essa mulher tem um papel histórico muito relevante. Então, não é pra colocar alguém lá pra acabar com o zumbi. É pra colocar alguém lá que consiga manter esse diálogo. Eles não fazem esse exercício. Então, assim, foi um povo que chegou ali pra acabar com tudo, sem conteúdo acadêmico, sem consistência e sem vontade de se preparar. Entendeu? Quando você chega pra um cargo, imagine vocês, são convidados pra um outro programa. Você vai estudar o programa, você vai entender qual é o perfil de quem tá assistindo aquele programa. Você vai se preparar, entendeu? Eu, quando fui eleita deputada estadual, minha área era toda do direito penal. O que que eu fiz? Eu fui estudar os temas da Assembleia, estudar a normativa interna da Assembleia. Você vai ver... Você entendeu? Poxa, tem que ter um esforço. Não, os caras só acham que se governa dando pancada, escrevendo no Twitter, no Face, lacrando. Entendeu? Então, mas foi o jeito que o cara se elegeu também, né? Exato. Tem esse detalhe. Mas contabilidade, para além de uma pseudo-diplomacia, é só sempre uma hipocrisia institucional do Brasil. Não, da época, você tem que pegar a história. Sim. Na época, eu lembro muito bem, na época que ele veio aqui, até a Verinha tava lá. E aí Bolsonaro, Bolsonaro vai desidratar. O Frota e a Turma. E tava, todo mundo falando. Tava Eduardo Bolsonaro, até que ele veio com o Revolve. Faz tempo isso. Faz tempo. Era um Bolsonaro mais simples. Agora ele não vem mais. Não, era da Dirce. Aí, da Dirce. Aí ele veio aqui e eu falei, porra, bicho, e aí? Como é? Ele falou, não, não. Estamos na internet. Temos a internet. Eu falei, porra, mas não tem nem partido. Não tinha nem partido. Então, quer dizer, o cara ele ganhou com essa turma e ele acha que ele vai se manter com essa turma. Porque no segundo turno, essa história vai pegar e ele tem que ficar só no segundo turno. É pensamento pra 2022 também do Bolsonaro. O primeiro erro dele... Já tá no TikTok. O primeiro erro dele foi trair uma das primeiras promessas que ele fez. Inclusive, falou pra mim que ele não seria candidato à reeleição. Sim. Ele nem tomou posse e já começou a falar de 2022. Mas todos betem, né? Ele foi o primeiro a estartar esse processo. Estartou antes de quaisquer dos seus antecessores. Aí começou. Começou Dória. Começou Itzel. Começou agora Moro. Então, assim, ele começou um processo maligno pra ele próprio e pro país, entendeu? Não era hora de iniciar esse debate. Você tá claramente decepcionada, né? Dá pra ver. Mas eu tô triste. Eu tô triste. Não, eu tô triste porque eu olho por um lado e eu não vejo alternativa. Eu não me sinto representada por esses todos aí que estão fazendo esses movimentos pra tirar o presidente. Eu não me sinto representada por eles. E eu tento, de todas as formas, ajudar o presidente a recuperar o que ainda dá pra recuperar. E eu não tô vendo por onde. Porque é um povo muito doido. O presidente ser pittoresco, tudo bem. Mas todo ministério vai ser pittoresco, entendeu? Não dá.